E o de Madagascar, iuê, iuê, iá Essa lua soberana Sobre as águas de Manjá, iuê, iuê, iá Esse mar de rosa branca Essa lua brilha salvador Marrascada por um pescador Milha das marées Não sei já por você Filho te ouro, filho te ouro Aiá, cariá, iê, iê, iá Aiá, cariá, iê, iá Aiá, cariá, iê, 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 iá Aiá, cariá, iê, iá